Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu estou aqui no Homem de Pra Mais Um Vlog E você está perguntando, Wolf, por que está saindo um vlog às 11h30 da manhã? Por que galera? Bom, hoje eu mostrei dois vlogs aí no canal Lá no dia eu mostrei o Zona e a minha irmã E esse vlog, por que galera? Porque muita gente me pediu para eu mostrar como que ficou o meu quarto lá Tipo, já acabou as obras de lá Então, graças! Não tem mais barulho, não tem mais barulho Porque eu ficava assim o dia inteiro Ficava assim o dia inteiro E eu cansei, eu cheguei a dar rage com os caras Mas eles não tem culpa também, eles estão fazendo só o trampo deles, tá ligado? Então, é isso aí Bom, só tenho que levar tudo isso daqui agora Tá uma puta de uma bagunça, né? Eu tenho um prato aqui Que eu fiquei de madrugada aqui Gravando e tudo mais Olha o meu deck de ogil Então, eu vou lá mostrar para vocês Eu acho que eu vou para lá segunda-feira Hoje eu vou ir no shopping Hoje, sábado, hoje, sábado, sábado, sábado Hoje dia é vinte e quanto? Vinte e sete Eu vou no Catuaí, no shopping Catuaí à noite Se alguém for também, deixa nos comentários Eu vou lá no Catuaí comprar alguns móveis para lá Tipo, uma mesa nova Encomendar uma mesa nova Comentar uma cadeira e tudo mais Então, vamos lá para eu mostrar para vocês como que ficou Bom, galera, já estou aqui dentro, né? Você pode ver que está sem nenhum eco Ah Está com um pouquinho de eco Mas tudo bem, né? Bom, olha o tamanho da parede que fez, galera Olha isso daqui Tipo, a parede era aqui, ó A parede era, tipo, ali E fez tudo isso daqui E, tipo, a galera vai falar Nossa, Wolf, mas não era, tipo, um estúdio? É, olha isso daqui Aqui dentro tem manta Manta, assim, tipo Sei lá Mano, é um negócio que não deixa o som sair, tá ligado? Então isso daqui vai ficar muito da hora, velho Aqui ninguém ouve lá de fora nada E essa daqui foi uma mesa que minha mãe Ela me deu Que ela usava na fábrica Na fábrica dela, né? Eu vou usar ela por enquanto Eu acho que vai servir, tá ligado? É uma mesa muito grande, tá ligado? Deixa eu tirar daqui Tirar isso daqui daqui também É uma mesa grande até É uma mesa da hora, tá ligado? Quem sabe, ó Só está um pouco suja, né? Um pouco não Bastante suja Eu vou usar provavelmente ela há um tempo Não sei, ó O lugar que a gente vai colocar o P aqui Da hora, da hora Gostei, gostei Aí eu comprei esse ar-condicionado Gostei, gostei Gostei, gostei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL